A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estudiar, get close estudiar, get close estudiar, por que eu tenho fé, ao ver que eu me livre-te e eu, neva ainda fã dor, e fios ameles fã, morri e tãn'es que ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL